Alfredo, assumo o controle. Ah, tudo bem. Iniciando o modo drone. Imagens térmicas me mostram duas dúzias de inimigos no terceiro andar. O que acha de eu deixá-lo no segundo? O que acha de você? 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 Está tudo bem. Sou amigo do seu filho. Eu percebi a capa. Nós temos companhia. Um oceguinho, um oceguinho, um oceguinho, um oceguinho. Ela é mais louca do que ele e mais destemida. O amor de Deus. O Oceguinho, um oceguinho, um oceguinho. A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Mas o morcego pegou ela também. Está no mesmo buraco que o pistoleiro. A gente vai lá!